Boletim CREA Minas O Diretor de Gestão Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte e Secretário Executivo do Comitê sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência, Dani Silvio Amaral, o Subsecretário de Proteção de Defesa Civil de Belo Horizonte, Coronel Valdir Figueiredo Vieira e o Diretor-Presidente da Urbel, Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, Cláudios Vinícius Leite Pereira. A presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Sessão Minas Gerais, a engenheira civil e sanitarista Flávia Mourão, responsável por moderar a discussão, destacou o papel da engenharia no enfrentamento das crises climáticas. A gente pode ter uma contradição quando fala de meio ambiente e desenvolvimento econômico. Eu acho que isso hoje a gente está buscando construir um consenso porque existe um desenvolvimento que pode ser baseado em soluções chamadas sustentáveis ou responsáveis. Seja o material de construção, seja a forma de produção agrícola e pecuária, seja na forma de produção de energia, isso tudo depende da engenharia. Então é a engenharia que tem que trazer esse foco, buscar essas soluções e ser criativo, inventivo e pensando nessa responsabilidade com o mundo que nós vivemos. Em sua apresentação, o secretário executivo do ICLEI, Rodrigo Perpétuo, apontou para a criação das chamadas Cidades Verdes, projetadas para a conservação do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida da população. Rodrigo Perpétuo também acredita que a engenharia é uma aliada para o desenvolvimento de novas técnicas para a construção de cidades baseadas na sustentabilidade. A engenharia é fundamental porque quando a gente fala de desenvolvimento territorial e urbano, nós estamos falando em edificações, nós estamos falando em infraestrutura urbana, nós estamos falando em uma forma de desenvolver as cidades que precisa ser repensada em incorporar novas técnicas como as soluções baseadas na natureza, critérios de edificações que estejam harmonizados com a emergência climática e, portanto, o engenheiro contemporâneo tem que estar muito atento a essas tendências. O painel sobre mudanças climáticas e seus impactos na sociedade está disponível no YouTube do CREA Minas. Para mais informações sobre o workshop, acesse www.creia-mg.org.br barra eventos barra workshop traço meio traço ambiente.